E já está rolando a exposição agropecuária de Anápolis, que vai até domingo. Além de animais e negócios, a Expoana traz muita diversão para a criançada e para os adultos também. Os shows começam amanhã, o acesso é no modo entrada solidária. Basta levar dois quilos de alimentos não perecíveis. Nos outros dias, quem doar os alimentos paga meia entrada. Na fazendinha da Expoana, tudo é mini. Boizinhos, vaquinhas, cavalinhos e tem até mini-bodes. Esses animais estão em exposição, mas também tem passeios guiados. A pequena Manuela deu uma voltinha de charrete. Tinha um cavalo e eu gosto de cavalo. A Ana Júlia quis montar no pônei. E o passeio é divertido e nem precisa perguntar se ela gostou da voltinha. Eu achei muito legal, muito diferente e também muito divertido. Eu adoro andar de cavalo. Opções de lazer não faltam. O Lucas Alexandre está de olho no Parque Infantil. E nesta edição, o Sindicato Rural de Anápolis trouxe várias opções para a garotada. O Lucas já escolheu os brinquedos preferidos. O carro e a moto. Na programação da 64ª Exposição Agropecuária de Anápolis, tem o Feirão Agro. Um espaço para empresas do setor agrícola expor máquinas, produtos e oferecer soluções para o produtor rural. Sempre com as melhores condições de pagamento e ofertas especiais. Quem visitar a Expo Ana vai ver de perto bovinos e equinos. Realmente nós estamos preocupados em fazer uma festa que é voltada para a família. Tanto para ter gostos, tanto para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, até para os velhos também. Aqui nós estamos com as portas abertas para que eles encontrem aquilo que eles estão procurando para o seu divertimento. A estrutura do rodeio está sendo finalizada. De quarta a sábado, vários peões vão desafiar os touros gigantes que chegam a pesar uma tonelada no circuito de rodeio em touros. E naquele palco lá vão se apresentar grandes nomes da música. Quarta é a vez de Paulo e Paulino. Na quinta-feira tem Cleito e Romário. Sexta é a vez de Eduardo Costa. E para fechar a programação musical no sábado, a apresentação fica por conta da banda Bonde do Forró. E tem entrada solidária nesse ano novamente. Em parceria com o programa Voluntários de Coração, alimentos serão arrecadados para famílias carentes e entidades filantrópicas da cidade. Esse quilo de alimento que nós estamos cobrando é mais para que o sindicato possa estar participando com a solidária do coração. É um órgão da prefeitura municipal, que é exemplo do ano passado, que arrecadamos em torno de 50 mil quilos de alimento e que foi distribuído e muito bem distribuído às famílias mais carentes do nosso município.